Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje temos cachorro quente e aqui tem um x bagunça. X bagunça tem ovo, calabresa, bacon, salsicha, hambúrguer, tomate, mussarela, presunto. Ele é bem completo, tá? E eu vou tá comendo. Tem mais um pedaço aqui. E aqui tem uns molhos. Eu fiz um suco aqui, ó, de uva. Vou colocar vocês bem aqui. Vamos lá começar a comer essa delícia. Tem uns lanchos, ó, bem grandão. Não sei se eu vou aguentar comer tudo. Tem um cachorro quente duplo com duas salsichas. E aqui tem um pedaço aí de baluncinha. E vamos lá. Tirar esses molhos aqui pra não atrapalhar. Então, vamos colocar esse molho verde aqui. que é um molho, é, licença, que é um molho de maionese temperada, né? Tem a ketchup. Hum, hum! Hum, hum! Hum! Hum, hum! A imagem não tá boa, não. A imagem não tá boa. Não sei porquê, gente. Aqui tá o baguncinha. Vou comer esse cachorro quente duplo. E olha aí, gente. É bem grandão. Muito grandão, quer ver? Fica aqui a maionese temperada. Tá aqui o ketchup. Muito bom. Gostou, gente, ó. Maravilhoso. Olha, gente. Queijo. Vem até queijo no meio. Tem milho, queijo, batata palha, molho, né? E duas salsichas. E é muito bem temperado. Dá pra gente sentir o gosto, entendeu? Eu acho que a baguncinha é dez reais. E esse é sete. Delícia. P Reis. Tchau. Tchau. É chupi, né? Maravilhoso. Esse queijo é bem, essa mozzarela é bem boa também, bem presente o sabor. Um pouquinho mais de molho, molho verde, que é a maioneta temperada. Ok. Ok. Muito bom. Ok. Tô sim. Mas eu vou comer. Olha que delícia. Tá aqui gente. Ovo, alface, deixa eu tirar pra vocês verem o melhor. Tem um pão, ovo, tomate, hambúrguer, que é o nosso ovo, bacon, maçarela, presunto, salsicha, calabresa, calabresa, tá muito grande. Olha que delícia. Esse prozono, maioneta temperada. Olha que chupi, ó, vem nesse saquinho. Hum. 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 Hum, que delícia. Aí ó, no maionese Temperada, né? Eu sei que faz mal, mas não é direto que eu come isso não Fazia que eu não comeia É meio apimentado Muito bom Essa baguncinha Cachorro quente, eu prefiro cachorro quente Mas às vezes eu como esse aqui Esse aqui é muita coisa que vem Bom, vamos lá E aí O mês Esse lanche vai ter que descansar um pouco Pra eu dormir Aqui já é tarde E aí 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 Essa lâmpada Deixa a imagem aqui muito ruim E aí E aí E aí E aí E aí